O vídeo que foi cedido à Polícia Rodoviária Federal mostra que chovia no momento do acidente. Na imagem, é possível perceber que o motorista de um dos carros perde o controle do veículo, invade a pista contrária e bate de frente com o outro automóvel. O acidente causou a morte de duas pessoas e uma criança de cinco anos ficou gravemente ferida.